Moço, eu atirei, moço, pelo amor deus, moço, me ajuda, moço, 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 Tão atirando em mim, moço, moço, me ajuda, mostarda, ketchup, maionese, moço. As perninhas, filha do meu, vem cá, tudo bem. É bom, vamos... Moço, me atira, moço, moço, mata eles, moço, por favor, moço. Caraca. Fala, galera! Aqui quem falou, pegos, dando aqui mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo de GTA IV Multiplayer no canal, junto com o Mike. Caraca. E esse aqui é o Michael Mustard, Marou, 73. E aí, galera, Bão? Bão, moço. A gente vai jogar do Bão aqui, o GTA, cedido pela Kiss Brasil. Confira o site deles que vai estar na descrição do vídeo, que é www.kissbrasil.com.br. Não se esqueça também de dar seu like favorito nesse vídeo, caso você tenha gostado dele. E também se desinscrever no canal. Moço, mata a polícia aí, moço. Matando, as polícias são muito boas, sabe pistola, não sei me mexer aqui. Vai, moço, vai ficando assim. Caraca, os caras bateu ali. Vai, moço, vai. Vai, bora, vai, bora. Moço, o carro acabou botando ali. Caraca. Vai, moço. Vamos ver. Você está atirando assim. Matei, matei. Matei o outro. Olha, o outro virou com tudo. Nossa. Nossa. É muito bom. Vamos, bora, vamos, bora. Vamos, bora, vamos, bora. Vamos tocar o terror na cidade, moço, porque nós realmente é muito bom. Nossa. Nossa. A polícia aprensou nós. Caraca, foi isso batendo com tudo ali. Eu estou morrendo, eu estou morrendo. Agora eu morro. Agora eu morro mesmo. Eu estou levando o tiro também. Caraca, tem uma van na polícia. Caraca, tem uma agulha da SWAT. É SWAT. Moço, eu tenho uma ideia bom. Eu morri. Morreu? Caraca, você morreu do meu lado. Ah, mas eu estou triste, brincadeira. Você morreu do meu lado. Meu senhor, moço, vem para trás aqui. Ah, moço, eu cometi suicídio, brincadeira. Se você não está perto de mim, eu não tenho razão para viver. Eu vou comer aqui. Fala para você, moço. Vocês já estão entrando no McDonald's? Tá, estão entrando no McDonald's aqui. Vai sim aqui. Vamos ter que entrar aqui uma portinha, né? Calma aí, calma aí. Eles vão entrar, a polícia. Cadê a polícia atirando a gente? Ah, tá. Não? Ai, meu Deus. Tem vida aqui fora, tem vida aqui fora. Vou pegar. Vamos entrar aqui, não? Nossa, moço, cara. Eu vi, caraca. Cadê a polícia? Pera aí, protege um lado, eu protege do outro. Caraca, a polícia invadiu aqui. Ai, meu Deus, vamos morrer. Ai, eu levei um tiro no braço, velho. Ai, que bosta. Deixa. Deixa eu ver o Chevette, vai ver. Chevette? É. Não, moço, tem chevette do bão. Caraca, ele tá parado lá. Calma aí, moço. Calma aí, meu... Não, meu cara é bobo, ele não entra no carro. Aí. Tem até tato solar, moço. Não fala assim, não. O carro é bão mesmo. Vou quebrar o vídeo dele, porque eu sou poderoso. Quebra o vídeo dele, moço. Você é poderoso. Ô, moço. A gente tem... Caraca, cara. Caraca, velho. Meu Deus. Caramba. Ô, já vou capotona aqui, moço. Vamos perseguir esse carro aí, moço, ou não? Da polícia? A gente pode chegar e metralhar ele, tipo, execução, quando ele parar no semáforo. Vamos roubar o carro desse? Não, vamos roubar o carro desse. Não bate, não bate, não bate, não bate. Eles vão parar no semáforo. Quando eles param no semáforo, você parou do lado, a gente metralhar ele. Que nem execução em filme. Pera, 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 pera. Não, calma aí, calma aí. Caraca, você fez errado, velho. Vai, atira, atira. Caraca, eu errei todos os estilos. Nossa. Vamos roubar, vamos roubar. Vamos roubar. Calma aí, tô saindo do carro, moço. É uma criatura, moço. Caraca, já chegou um carro, caraca, calço. Vem, moço. Calma aí, moço. Não é que nem Santos Rocker, dá uns pulos míticos aqui, agora que eu lembrei. Vamos. Calma aí, eu tô entrando. Ah, entra, entra. Vai, vai, dá no pé, dá no pé, dá no pé. Chega e liga o celular. É, o caps lock, sei lá. É, não. Vai atirando, botão de buzina. Eu esqueci qual que é. Gente, pare, estranho aqui. Que que é isso? Nossa, moço, você tá louco? Nossa. Caraca, velho. Caraca, moço. Que que é isso? Eu não sei. Nossa, você ferrou o lado inteiro de um carro, brincadeira. Eu uso como apoio ali, ó. Ó, eu sou muito forte. Vamos pegar uma, eu quero pegar. Eu também. Nossa, eu saí de um jeito muito estranho. Bora ficar aqui, mano. Bora ficar nesse beco aqui, ó. Mike, Mike, Mike. Eu peguei a arma mais linda de todas, velho. Sabe aquela do Rambo? Que ele metralhava todo mundo sem dó. Chegando com metade de um braço. Nossa. Nossa. Tô com inveja. Mike, a polícia tá vindo. A polícia tá vindo. Se prepara. Pula aqui, moço. Vou embora aqui. Onde você tá? Ah, moço. Você vai abandonar o senhor. Vamos pegar uma arma aqui em cima que tem no teto aqui, ó. Você vai ver. Moço, a polícia chegou. A polícia chegou. Eu vou metralhar esses povo aí todos. Nossa, moço. Que que é isso? O que? Eu sou um... Essa arma aí. Eu sou o Ramos. Deve estar no chão. Atirando. Tô atirando povo aqui. Tô atirando povo sem dó, moço. Matando todo mundo aqui. Olha aí, moço. Caraca, caraca, mano. É que você quer matar. Você atira no meu pé estranho, pelo amor de Deus. Cadê esse povo, mano? Olha, tá vindo atrás da gente. Tá vindo atrás da gente. Sai, sai, sai. Nossa, já tirei no ombro. Nossa, velho. Esplundiu na minha frente, negócio. Ai, não. Pula. Nossa senhora. Eu fui arremessado com força. Sai de perto. Eu vomentei a bomba. Atira. Nossa. Caraca, eu quero voando ali, velho. Nossa, ele ficou preso. Moço, a polícia, moço. No, vem cá, vem cá. Atira no coisa, atira no coisa, no helicóptero. É longe, é na alcança. Caramba, vou pegar minha ramba aqui. Calma aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, dá cover, dá cover, dá cover, dá cover. Vai, tô atirando neles, tô enrolando eles aqui. Vai, vai, vai. Atira neles, atira neles. Tem espaço aqui. Caraca, mas eu vou passar por aí. Vai, ele caiu? Sei lá. O que ele tá fazendo? Foi embora. Acabou com ele, não. Acabou não. Ué, o que ele tá fazendo ali? Caraca, nossa. Ô, sem dúvida, meu cara é mau ignorante. Acaba a munição, ele olha e taca no chão. Juro pra você. Tá alguém me ligando? Que merda. Vou desligar. Já faço. Porra. Eu vou acertar outro cara ali. Nossa, eu acho que eu vou acertar, Mike. Caraca, eu acertei. Ah, não, eu não acertei, não. Tô morrendo. Hum, morri. Agora eu morri mesmo. Calma, eu acertei, polícia. Acertei. Nossa, velho. Ai, pra morrer. Acerta. Aí, acertei. Não. Tá me ligando, não. Ah, moço. Ah, moço. Ah, moço. Foi, Mike. Tô correndo pegaça, hein. Me liga mais tarde, eu tô puto ocupado agora. Rapidinho. Pronto. Da hora isso, hein. Vamos ligar. Isso é importante, eu tô puto ocupado, ó. Lime, não. Não. Ah. Peraí, se a gente tem um filho da puta me fraudando aqui, vai tomar no c... Tá ligado 4, caraca, gente. Nossa, Mike. Caraca, velho. Caraca. Cê viu, moço? Ô, não amanhece nesses povo, não. Mas os caras estão flodando, vai tomar no seu c... É, estão flodando a gente aí. Mike, vaza, Mike, vaza. Poxa, viu quando eu fly? Tira esse povo. O cara que sai empurrando a moto, velho. A moto na frente. Caraca. Sai daí. Nossa senhora. Nossa, o carro explodiu. Vamos embora, moço. Não vai explodir, não. Vai, foge daí, moço. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Tô usando essa da frente. Tô percebendo que você é uma brucial. Vamos, vou virar aqui, ó. Cê é violenta, hein, ó. Cê é muito violenta. Deus do céu, hein. 3, 2, 1 e... Pula! Nossa, a gente pulou, gente. Caraca, o piso caiu. Cê pulou. Eu vi você. A distância que eu fui pegar a sangue. Nossa, o saco, fudemos. Caraca, velho. Atira, tá. Cadê aquela granadeira? Putz, cê é que pega munição. Cê é um viado, mesmo. Cê pega munição e deixa eu fazer. Nossa senhora, eu fui fuzilado aqui. Pelo amor de Deus. Nossa, velho. Oh, brincadeira. Apontada. Ó como que o cara tira. Ó como que ele é lá que a bossa. Ele veio de costas, assim, pra tirar. Mata esses taxistas aqui só pra causar polêmicos. Matei um aqui. Caraca, o cara saiu. Vai, moço. Vaza, vaza, vaza. Essa cena em série, gente. A gente é assassinar. A gente é ladrão aqui, moço. Essa velha, essa velha tá olhando. Ela é testemunha. Pior. Cervou a cabeça lá, moço. Bateu a cabeça. Lá na buzina. Sabe que ele tá querendo morrer, ó. Meu amor, que moto ruim é essa? Moço, a polícia viu. A polícia viu. Esse cara testemunha. O cara testemunha. Matou? Socorro. Matei. Vambora, vambora, vambora. Vai, tá no pé, tá no pé, tá no pé. Vou entrar aqui dentro. Vai, moço. Entra aí. Bora. Bora. Vai, vai, vai. A polícia atrás da gente. Caraca, que bugou. Caraca, tá bem alto. Caraca, a gente tá preso. Beleza, a gente... Ali, ó. Esse aí desse lado. Do trains aí, ó. Nossa, esse gordo... Nossa. É esse gordo. Você vai ver como que você pilota, moço. Você cadeira? Toma. Me chamam de chão. Sai, moço. Vamos voltar, mas... Caraca, caraca. Eu tô bugado o Master aqui. Você tá aqui? Calma aí. Moço, saiu da moto, moço. Eu? Saiu, volta. Não, não. Eu não saí, não. Eu tô dirigindo aqui. Caraca, que bug, velho. Caraca, bug, Master do GTA, velho. É bicicleta. Calma aí, moço. Eu vou sair do túnel. Nossa, ouça senhora. Esse carro levou um bilhão de tiros. Sem brincadeira. Eu vou ir lá pro lugar melhor que do jogo. Sem brincadeira. A gente vai pro lugar onde tem o helicóptero, moço. Nossa. Caraca. Nossa. Tô certo aqui, não. Calma aí, calma. Deixa eu ver se a gente tá indo pro lugar certo aqui, moço. Vamos ligar o foco aqui. As neguinhas tá querendo. Eu sozinho, eu desci. Nossa. Nossa, o carro bugado ali. Nossa, o Master. Nossa. O meu é só pra fora do carro. Caraca. Caraca, velho. Ah, não, moço. Isso aqui não vai me fazer parar de fazer. pra acelerar, sem brincadeira. Nossa, moço. Caraca. Caraca, bugou. Nossa, ô. Até afundou aqui. Eu vi. Aí, moço. Chegamos aqui nos heliportos. Do banco. Calma aí, moço. Não precisa sair, não. Eu sou um... Hot dog. Nossa, moço. Olha lá o helicóptero. Olha lá o helicóptero, Mike. Nossa. Tá me ligando de novo. Pera aí, moço. Então, vamos. Deixa eu dirigir esse helicóptero, por favor. Dirige, moço. Eu vou no F2. Eu não dirijo helicóptero no GTA, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, entra você primeiro. Vai, entra você. Pera aí, apertei contra e bugou aqui. Calma aí. Calma aí, não sobe, moço. Deixa eu entrar aqui. Ô, moço. É nóis que voa, velho. É, moço. Literalmente. Tem que dirigir o mesmo jeito. Ah, é o mesmo jeito. Moço. Bora. Uh. E a gente vai terminar o vídeo por aqui, pessoal. Zoando no mapa do GTA. É isso aí. Se vocês quiserem mais vídeos do GTA, é só vocês avisarem pra gente nos comentários. Caraca, mano. Nossa, vai bater, vai bater. Nossa. Ufa. Eu sou bom. É, eu vi. E também dá like, favorito no vídeo e se inscrever no canal. Então, até o próximo possível vídeo de GTA 4 multiplayer, que talvez eu tenha alguns convidados. Então, é isso aí, pessoal. Falou. Moço, pera aí, moço. Moço. Oi. Tá gravando ainda? Tô, moço. Pera aí. Não para a gravação, não. Rapidinho. Deixa eu mostrar o negócio pra você, ó. O quê? Você pode... Ah, não. É que você me cadê. Você... Vai, não. Olha o com o que eu posso pra pilotar. Ele tá caindo por... Ah, ô, Mike. Meu Deus. Ô. Nossa, Mike, você me cadê. Eu te odeio, moço. Esse negócio que eu amarei aqui. Ah, moço. Agora o costeiro tá aqui vindo lá revistar você. Ah, que bosta. Ah, meu Deus.